Ajuda ali, ajuda ali Essa já está a gravar? Isto já está a gravar sim A tua já está a gravar também E esta... Porquê não? Ok Ok, acho que já está Também filmar no Ué do Mundo? Amanhã? Sim, com a Rita Ah, ele tocou com a Rita? Foi, eles foram os dois Mas eles foram separados? Ou estava a tocar com ela? Não, juntaram-se não sei porquê Mas eles vieram juntos Mas foi muito eu Pois, porque estava aqui Estou a pensar a tocar a música dele Mas podes tocar Não, não, eu vou tocar Mas ia perguntar se vocês conheciam a música Se ele tinha tocado Mas em princípio não Se ele tocou com a Rita Estou a vir ao que aça em paz Estou a vir ao que aça em paz Para cantar-es caminho O circo de mar de graça Livras de ergonáutas de cidade Se passares na cidade o que é se tu haces por cá Sem pisar o risco o eres cá Nada tento Vai dar Como é que é? Nada tento odiar Só que não Não, não Faço fora a sua extensão Acabamos com mais uma incursão Chego à confusão De o que me cantam nos primeiros Não tentamos cantar Ele não te gosta? Isto é de escuro dela, é da banda dele Não, não Se vieres amanhã Tu aviadas atrás Não, não, não Agora cantares comigo um circo Um ar de gravos Livres de bonitas De cima Não, não Se passares na cidade Dessa terraça E por cá E sem pisar o risco o eres cá Sem poder deixar o tempo Não, não Só que não 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 Não, não Não, não Não, não Eu não Chego à confusão De o que me cantam nos padrões É o que anda a cantar 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 Onde é que conheceste tu a ver de novo? Eu já conhecia há um tempo atrás... Por acaso acho que foi, estava eu em Aveiro E foi pelo Facebook que conheci tipo a música dele e não sei o quê E ele manda-me uma mensagem tipo ai, curti a Guetta Sena e eu ai, curti a Guetta Sena Há 4 anos encontrámos-nos numa casa do Salcedo Uns azeitonas, que ele estava a produzir o disco dos cordial E eu fui lá fotografar, porque também tenho que tirar fotografia E o António, que era o Manas, pediam-me para ir lá fotografar Eu estou com esse é do arco É do arco É do mundo, mas ele não é, ele é joão Ele é... Márcio Ele está assim um bocado É do arco 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 Amém. Música Essa viagem não está com um bom som. Desafio agora. Tem aqui. Não tenho, tenho aqui. Só que eles nunca funcionam muito bem. Música 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 Esta por acaso, não, esta não é minha. Esta é de Emilia Torrini. Vou tocar uma menina. Pronto, quer dizer, a primeira é que eu toco com ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Starta em sua tré Sabe o sol e o sol Sabe o sol e o sol Tente em meu amor e o fio Sabe o sol Amém. 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 Então tem de se preparar aqui uma música. Não, mas ainda vamos ter com o David do Taxify, não é? O David é que vem... Está aí? Ah, é apesar de que este era um novo cliente. Entenderão. E aí, abrem a porta. Ela já viu? Se não entrar frio. O senhor nos vai entregar umas coisas. Não, acho que sim. Agora está fechado. Olá. Olá. Muito feliz. Para apanhar o fio espanhol. Então, já apanhaste algum... Não, não, entrei ao caso. Ok, legal. Se tal, respeito a tira. Eu posso estar no Mão de Alta também, então te dão um barco em chamadas. Para já. Não, não, não. Não, não. Entendente. Fizemos uma via ao que foi esse fio que... Estou para dar aos clientes. Está bem. Ah, boa, boa. Isso é altamente. Vou atrás ao Alfredo. Que se quiseres. Que assim aproveitem e filmam também. Fá com um cliente. Então, espera aí. Então vai tu aqui. Onde? Chegas para cá. Eu. Bruno, não enjoaste? Não, não enjoei. Estava a dizer que enjoava. Não, não. Um ganda cozido. Agora vou para trás. Posso ver a mim? Claro. Olá, tudo bem? Estás bem. Estou a procurar aqui. Comeste um ganda cozido, então agora... Então agora é cozido. Agora é cozido. Agora é. Não, mas não. O turista também é o carro dos caras juntos. Estava a procurar um saco para mudar antes de melhoria. Então, é a mim que vais tocar. O que é que é? Môncio Castor? Tu tens Môncio Castor? Sim. Ou é só tudo o teu? Sim. Também ia tocar umas pressões, talvez. Ok. Olha, já caiu uma. Vou sair-me cá. Super rápido. Não foi a pressão. Só em trás. Ok. Eles querem a pressão, é claro. Então vou sair, João. Foi melhor. Estou lá. Posso tirar uma fotografia em mim? Que assim, põe-me no nosso topor de todos. E põe-me no nosso Facebook. Mas se não tem microfone. Não aquele da Taxi Pine. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Pode ser. Não tenho mais alerta do motor. Eu sou muito bom. Não posso dar uma voz mais central para lá? Obrigado. Ok. Se não tiverem viagem distante, depois vamos acompanhar, adorá-me ouvir. Boa sorte. Obrigada. Vai, obrigadíssimo. Até já. Até já. Tchau. 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 Agora estou do lado em que quando eu faço isso, cançava viagem. Ah, cançava algumas de manhã também. Olha, fala-me um bocadinho de tempo. Tu estudaste música? Estudei 3 anos de guitarra clássica, quando tinha mais ou menos 16 anos. E o resto foi a vida que me ensinou. Ou seja, desde as 16 que toco ao vivo. Portanto tenho mais ou menos 11 anos de carreira. De experiência em palco e de tocar. Faço as minhas próprias músicas, faço a produção. Ou seja, a produção musical. Trabalho com os programas com Ableton e com Logic. E faço as composições virtuais. Também faço a parte de toda a gráfica da Mi Curl. Comecei por fazer porque também na altura, quando vivi em Vila Real, não havia mais ninguém para fazer por mim. Então tive que me desenrascar. Eu basicamente sou uma mestre do desenrasco. Em que eu desenrasco a minha vida toda. Artisticamente e pessoalmente também. Estudaste o que? Eu não tirei curso nenhum. Entrei em cinema, mas não consegui computar. Entrei artísticas no multimédio e também não consegui computar porque estava sempre com concertos. E queria mesmo focar-me na música. Quando eu saí da Universidade pela ultima vez eu disse à minha mãe que não queria entrar. Ou seja, queria trabalhar por conta própria dessa vez. E então fundei uma loja online onde eu fazia as minhas próprias roupas e vendia para todo mundo. Para Austrália, para China, Japão. Vendia essencialmente kimonos. Depois comecei também a vender roupa vintage. E vivi durante 6 anos assim. Ou seja, a conciliar a música com a loja online. E ao mesmo tempo que estava a fazer os meus álbuns. Ao mesmo tempo que estava a tirar fotografias para outras pessoas. E trabalhar também para cá para ajudar alguns daqueles artistas. Eu sempre fiz assim um bocado de tudo. Portanto é um bocado difícil às vezes organizar o meu discurso para falar de mim. Porque nunca sei muito bem por onde começar. E moras no Porto? Agora moro no Porto. E em que hora moras? Eu moro em Sudafleito. Mesmo no centro. Por acaso sou muito contente de viver lá. Eu vivi toda a minha vida em cidades pequenas. E só há 2 anos é que estou no Porto. Então só agora que eu percebi um bocado o que é que é uma grande cidade. Porque Porto não é uma grande cidade. Mas o que é que é estar num meio urbano. Porque a Aveira e Vila Real é uma natureza. Tens sempre a cidade não é do centro. Mas depois afastas-te um bocadinho. Já tens logo montanha. Já tens logo rio. Rio, mar. E no Porto apesar de também ser assim. Tens sempre a praia, claro. Tens mais zona cultural ali no centro. Mais coisas para ver. Concertos para ver. Onde é que costumas tocar em Porto? Eu no Porto toquei a última vez na Casa da Música. E depois disso ainda não toquei mais sítio nenhum. Por acaso... Também que foi recentemente e foi em Janeiro. Então não há necessidade para voltar outra vez. Mas eventualmente claro que vou... Aliás vou tocar outra vez no Clássio Manuel. Mas é improviso. Usar uma baterista de jato. Vai ser para a semana já? Sexta-feira? Ou quinta-feira? Acho que é quinta-feira. Eu vou tocar baixo. Vou estar a tocar baixo. Eu improviso via loops também. E a tua ligação ao festival, como é que foi? A tua ligação? Foi assim um bocado surpresa. Porque eu estava... Olha, estava na aguda. Estava a produzir o álbum. E fiz uma pausa para ir almoçar. E nisto recebo uma mensagem do Julio Reis. Entra no Facebook a dizer que gostava de falar comigo. E pronto. E quando é que tento marcar uma reunião? E a Lisboa, dali a pouco tempo, marcámos uma reunião. E eles explicam. Olha, tenho convido para ir ao Festival da Canção. Tenho esta música. Gostei muito da tua voz. Gostava de cantar-te. E eu aceitei. Fiquei um bocado de pegueres. Estou a cantar. Uou. Já conhecias o Julio? Ok, se pode... Não. Não, não, não. É um bocado de peguinista. É. Já conhecia de ouvir o nome agora. Não conheci a pessoa. E pronto. E fiquei assim um bocado... Primeiro fiquei assim em choque do género. Não é muito a minha cena. Porque... Sempre fui um bocado underground. E gosto de passar a despercevida. Adoro andar na rua. Isso é a minha de reconhecer. Adoro, adoro, adoro. É sério. É mesmo... É mesmo desconfortável quando... Por exemplo, nem no outro dia. Eu não tenho saído muito de casa. Acho que vou explicar um bocado o meu desconforto com a... Com o reconhecimento. Estava... Não é desconforto. Mas é que nem sequer me dou conta que... Que isso depois tem um impacto nas pessoas. Eu fui comprar um pão integral a uma loja de bio... Coisas. E a senhora disse-me... Olá, como está? Tudo bem? E eu pensei... Mas eu conheço esta senhora de algum lado. Depois comecei a olhar para ela assim... Será que eu conheço de algum lado? E ela depois começou a perguntar... Então está tudo bem com o Silvio? Está. Está tudo bem com o Silvio. Com o Silvio está tudo bem. Está tudo bem. Olha, eu acho que são... Desculpa o ar. Eu acho que são ali. Vai lá falar. São o que eles, certeza? São, são. Eles estão a apontar, eles estão a apontar. Estão a apontar. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, vai lá tu, vai lá tu. Eu vou lá, eu vou lá. Não, é melhor ir lá. E eles cabem aqui? Vou ter que me chegar para este lado. Não, ele vai para a frente e eles dois ficam ok. Eles podem eu não querer. Ah, também daqui consigo passar para a frente, tranquilo. Não. Não, mas é logo. Não. Ah não, eu vou só. Não, eu vou só. Não, eu vou só. O pessoal vê até que se faz. Cheio. Desculpa. Grave um pouco. Estás a gravar, não estás? Estou, estou. Eu não vou parar. Ah, e então estavas a dizer que foste comprar um... Ah, fui comprar uma Pão Integral, uma loja, uma Bioshop, não sei o quê. Eu sei que estava a perguntar, então está tudo bem consigo e eu... Está, está tudo bem, mas eu não estava a perceber porque ser conhecida de algum lado ou alguma coisa assim. O contrário? É, está a explicar. Ok. Ok. Ok.